O primeiro MRV de Jaraguá do Sul foi tão bem acolhido que decidimos retribuir com o que fazemos de melhor. Um lançamento ainda mais especial pra você, ao lado da Arena Jaraguá. Torres com elevador de lazer completíssimo e uma incrível sacada com churrasqueira pra elevar seus momentos de lazer a outro patamar. Quer mais motivos pra vir pra cá? Entrada em até 60 vezes, sinal apenas R$ 99,00 até R$ 23.000,00 de subsídio. Acesse agora mrv.com.br e fale com um dos nossos corretores no Atendimento 24 Horas.